E aí galera, boa noite, Rodrigo Vaz falando novamente, bem-vindos ao canal Authentitec. Vamos para mais um unboxing aqui, como vocês podem ver, encomenda recebida hoje dia 18 de julho de 2017, sem ser tributado, sem ser taxado. Vou mostrar aqui para vocês, veio pela China Post, declarada como outros, no valor de 9 dólares e 75 centos, ok? Então galera, isso aqui foi comprado no dia 18, deixa eu conferir aqui, 18 do 4, 18 de abril, então hoje 18 de julho, 3 meses, maio, junho, julho, 3 meses. Ele foi enviado no dia 19 do 4, China Post, e chegou hoje para mim. Paguei por esse produto aqui, 26 dólares e 60 centos. Vamos abrir aqui para vocês poderem ver, que eu estou ansioso também para saber. Como é que é esse produto aqui na mão. Vou deixar o link para vocês aí na descrição do vídeo. Aqui, a galera que não tinha visto ainda, ó. A Mi Band, bonitona, a moleque. Acende, aí, show. Vou deixar o link para vocês aí na descrição. Esse produto aqui, acho que hoje está mais barato um pouco, na loja da Gearbest. Quando eu paguei, paguei o preço que estava já há algum tempo. Esse valor de 26 dólares e 60, não lembro agora em reais quanto é que era. Quanto é que deu, né? Mas vamos abrir aqui, depois a gente fala mais sobre valores. Vou deixar para vocês também na descrição do vídeo, já sabem, o link de cupons e promoções que eu publico todos os dias da loja Gearbest e da Tom Top, minha nova parceira aí, tá? Vou deixar também o link aí do grupo do Facebook, Grupo Tops da China. Vou deixar o link do canal do Vander, canal Tops da China, também no YouTube, top de linha. Sempre trazendo novidades exclusivas em parceria, eu e ele. Vou deixar o link da nossa rifa também. Tá aí, galera. Vou deixar o link da nossa rifa do Nubia Z17, o monstro de 8 GB RAM com 128 de memória interna. Já foi comprado, já está a caminho e a rifa está aberta, cotas de 10 reais. Então, corre lá e garante a sua, beleza? Vou jogar isso aqui para o lado. Tá aí, ó. É o Hybrid 3 da Xiaomi. Aí, galera, tudo em China. Bem embaladinho, veio bem protegido, né? Com aquele isoporzinho. Tá aí, ó. Prata, né? Cor silver, prata. Não vem dizendo aqui o modelo. Deve estar aqui atrás. Ah, aqui, ó. Ó, Hybrid Pro HD. Show. Vamos abrir aqui. Deixa eu pegar um estiletezinho para não danificar a embalagem. A pontinha é bem fina do estilete aqui. Meus filhos ajudam bastante a manter isso aqui sem ponta alguma. O estilete, né? Que eles pegam o tempo todo e quebram. Toda hora também a ponta do estilete. Então, toda vez que a gente vai precisar do estilete, a gente nunca consegue achar uma ponta nele. Quem tem filho sabe do que eu estou falando. E aqui são dois. De 7 e 8 anos. Aí, vocês imaginam, né? Calcula aí. Rapaz, não sei nem como é que abre isso. Já sei. Show, hein? Ó. Xiaomi. One more design. Estou treinando o meu inglês, hein? Estou ficando bom. O que temos aqui? A bolsinha. Para transportar o fone. Aí, ó. One more design. Sacolinha. Aqui temos manual. Manual. Como utilizar o seu fone. Ok? Entenderam, né? Perfeitamente. Tenho certeza disso. Vamos abrir aqui o bichão. Está preso também. Está colado aqui. Vamos usar o nosso eficiente estilete. Soltamos um lado só. Já é o suficiente para a gente abrir a caixinha. Aqui é uma almofadinha bem chique. Olha. Olha. Aqui. Super pequeno para a orelha, né? Orelhinha. Orelha pequena. E orelha grande. E aqui deve ser a orelha normal. Cara, essa embalagem aqui é muito top. Que acabamento maneiro da embalagem. Muito bom. Isso aqui não abre. Isso aqui desenrola. Olha, Rodrigão. Muito top, cara. A embalagem, pelo menos, é muito. Muito bem feita. Olha. Que maravilha, hein? Muito, muito top, hein? Muito top. Conector de 3,5. Aqui nós temos o volume mais, volume menos e o botãozinho home. Que é para atender e desligar a chamada. Ligar e desligar. E aqui temos os fones. Eles são feitos de grafeno, tá? Pelo menos está na descrição deles. Grafeno. Cara, bonitos eles são. Vamos testar e ver se valem realmente esse valor. São pesados, tá? Não são aqueles fones leves. Dá a impressão de ser vagabundo, não. Fones são pesadinhos. E pelo que eu li, eles têm uma qualidade de som incrível. Aqui, ó. Deixa eu dar um foco aí, ó. HD Audio. Show. Muito bonito. Tá aí, galera. Esse foi o unboxing. Fonezinho de ouvido. Carinho. Mas, pelo menos, promete ser muito bom. O acabamento da embalagem sensacional. Muito bem feito. A Charme está de parabéns. Curti bastante. E vamos testar agora. E vamos ouvir o som. Para a gente ver se vale realmente a pena, tá bom? Galera, deixa aquele like. Não esqueça de se inscrever no canal. Curta o vídeo. Compartilhe. Dúvidas, sugestões, críticas e elogios. Deixe nos comentários aí que a gente vai respondendo a todos, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.